Música Salve, salve, jovens! Tudo legal? Aqui é o Lance, trazendo uma nova saga no canal Devil May Cry 3 A versão em HD que estou jogando no Xbox 360 Mas você encontra para Playstation 3, Playstation 4, Xbox One Galera, e mais, o grande sucesso desse game veio lá no Playstation 2 Com uma dificuldade absurda Se você jogou a versão americana, você sabe o que eu estou falando Mas antes de contar esses detalhes e jogar esse game aqui Cara, se inscreva, compartilhe nossos vídeos Dá like no final se você gostar Ativa o sino para receber notificações E deixe comentários, críticas e sugestões aqui embaixo O vídeo tem formatos diferentes, está mais simples a edição Porém o foco é a gameplay Lógico que eu vou tentar melhorar o meu trabalho Lógico que eu estou fazendo gravação e edição É difícil fazer isso, né pessoal? Já que eu também tenho meu trabalho e os deveres de casa Mas vamos lá Devil May Cry 3, grande game Eu vou entrar aqui no Options para ver o que tem para mexer Não tem para mexer muita coisa não É uma versão mais fácil Então se você achou muito difícil o Devil May Cry 3 lá para o Playstation 2 Cara, joga esse aqui, esse é muito mais fácil Vou dar um new game aqui Tutorial, vou deixar o tutorial para vocês acompanharem Gold e Yellow, muita gente não sabe o que é isso aqui Mas isso aqui é simplesmente o seguinte Se você escolher Gold, você vai ter Checkpoint nas telas Se você escolher Yellow, vai ter uma dificuldade extra Porque não terá Checkpoint Então vamos escolher Gold aqui Não quero me estressar muito Espero não usar muito também, né? Essa animação aqui, acho que eu vou cortar Vou cortar ela porque mais para frente vai ter essa animação aqui Vocês vão entender E é um grande game de Hack and Slash O que é Hack and Slash? É aquele game que você bate, destroça o oponente Usa lâminas, usa armas de fogo Tipo Gold of War Isso mesmo, tipo Gold of War Mas Gold of War Foi, veio depois de Devil May Cry Praticamente Devil May Cry inspirou Até Gold of War Então muitos dos elementos de Devil May Cry Veio daqui, do Devil May Cry E eu sei, é chato ficar falando Devil May Cry, Devil May Cry É DMC, vai DMC Esse aí é o nosso protagonista O Dante Todo marrento aqui Vou passar as primeiras fases A primeira e a segunda fase Dando dicas de como você jogar esse game Caso você tenha dificuldades em jogá-lo Esse é um dos vilões do game? Lembrando a vocês que a versão americana do Playstation 2 Cara, era extremamente difícil Aconteceu isso também lá no Castlevania Dracula's Curse Que ia lá pro Nintendinho A versão japonesa Tinha uma dificuldade mediana Até fácil Mas a versão americana Galera, era muito difícil Inclusive muita gente que faz detonado desse game Faz a versão japonesa Porque a americana É difícil É estressante Então a pessoa tem que conhecer muito do game E Devil May Cry É considerado um dos Cinco jogos mais difíceis do Playstation 2 Cara, eu fiz uma pesquisa Num fóruns Todo mundo colocava Devil May Cry Entre os cinco games mais difíceis Então Vamos jogar aqui Pra ver se é mesmo difícil Lógico que a versão HD Tirou muita dificuldade Colocou muito privilégio Pra jogadores aí Iniciantes aí Então Vai ser bom, legal Vai ser bom, legal Isso é legal Isso Esse meu vocabulário Tá ótimo Mas vamos lá Vamos lá Vamos curtir essa animaçãozinha aqui Dele todo marrento aqui Sei que a animaçãozinha já tem quatro minutos de vídeo Não teve gameplay Mas Quero deixar essas animações Pra vocês verem a qualidade Em formato HD Do game Não vai ser muito diferente Lá no Playstation 4 No Xbox One Pessoal Como eu falei pra você Remaster, remake Reboot É sempre assim Já novas gerações É isso Lembrando também Que a trilha sonora Desse game aqui É rock pesado Nas batalhas Então As batalhas são frenéticas Com um rock bem legal Cara Top demais Top demais Top demais Esse movimento aí Que ele tá fazendo A gente pode fazer também Dentro do game Já vamos começar Já pegou a espada E é isso aí Vamos começar o game agora Primeiro a gente vem aqui Pra essa Esse pequeno Tertorial Sobre estilos Então a gente vai usar Mais o estilo Triket Que é o estilo de dash Onde a gente usa um avanço As outras versões Os outros estilos Eu não joguei muito Então eu prefiro usar essa Vamos customizar A gente pode customizar o estilo Como eu falei pra vocês Aqui O Triket Tem outros estilos Se vocês quiserem curtir Dá uma analisada A princípio a gente não tem dinheiro Os comandos E é isso aí Y dá o golpe de espada Esse aí é o dinheiro do game Esses orbes vermelhos Y várias vezes Dá uma espadada X dá tiro O A dá pulo E o B é o estilo Eu apertei aqui Sem querer aqui Mas o B é onde Damos o dash E é isso aí Esses inimigos São bem fracos De início Não dão o meu de cabeça Nossa barra verde Ali é a nossa barra de vida E aquela barra ali Estrito blaster Seria uma barra de combo Então conforme você vai fazendo Um combo Mas não somente O mesmo combo Você vai fazendo Várias sequências Golpes Ataques de espada Com ataques de armas Vai aumentando Essa barra E isso interfere Nosso rank No final da fase A gente pode cravar A mira nos inimigos Agora É muito importante A mira Já que a câmera Do game Não ajuda muito É um pouco lenta Não consegue acompanhar O nosso personagem Nosso amigo Dante Que é outro game Inspirado Na Divina Comédia Temos o Ó O negocinho aqui Não fez legal Mas depois eu mostro É baseado na Divina Comédia Lá Tem o Dante's Inferno Mesma coisa Dante's E tem o irmão dele O Virgil Inspirado No mesmo tempo Na primeira fase Não tem muito segredo É só você matar As mortezinhas Os bichinhos De foice Quero fazer Pra vocês aqui Conseguir Tomei até um dano Aqui Quero fazer aquele giro Lá Que aparece a animação É só você derrubar O inimigo E pular em cima dele Aqui Só que Não sai de legal Eu quero fazer No meio da fase Pirando aqui As balas são infinitas Então você pode Ficar atirando A vontade Mas arranca pouco dano Então o importante É fazer golpe mesmo De espada Ou armas brancas O Dante tem várias armas De fogo E armas brancas Pra você equipar No seu personagem Passamos a primeira fase Sem segredo Destruiu todinha A casa do Dante Ele fica de boa Legal Tá preocupado Com a pizza Aí vem o cara E pisa nela Olha lá Isso é Tortura Pra quem tá De dieta Tô meio De dieta Não poder comer pizza E vê um cara Pisa numa pizza Eu daria um tiro Também nesse cara E é isso aí Primeira fase Passamos Ganhamos Alguns orbs Vermelhos Que é o dinheiro Do game Como eu falei Pra vocês Vou voltar A jogar essa primeira fase Porque eu vou dar Algumas dicas Legais Pra vocês E aqui é nosso Rank Provavelmente foi Rank A Rank A O que a gente faz aqui A gente coloca aqui Mission Select Que é escolher missão Você pode salvar o game Mas vamos escolher a missão Nunca coloque Next Porque vai vir sempre a missão seguinte Aqui podemos escolher a missão Vou jogar a missão novamente Mais daquelas animações Tudinho Eu vou cortar aqui Pra ser mais dinâmico o vídeo Dá um corte aqui Dá mais um corte E é isso aí Vamos lá em Customizar O que a gente vai comprar aqui Vamos comprar em Action Ou Ações A gente compra esse golpe aqui É o Stinker Que é uma espécie de dash Com ataque Então a gente vai ganhar Dinamismo nos nossos ataques Vocês viram que fica Meio travado o personagem Não consegue meio que Fazer combos Parado assim No mesmo lugar A gente vai juntar A gente tem que comprar Esse orbe azul De início também Que é muito importante Tem uns orbes aqui Pra você comprar Mas De início é bom Comprar os orbes azuis E vamos lá Opa Tem ser Que eu ponce eleco Sem querer aqui E é isso aí Olha lá A gente foi fazer sequências maiores Ganhamos dinamismo No personagem Como eu falei pra você Fica mais dinâmico Que o personagem Olha lá O que eu falei pra vocês E ele aumenta O nosso estilo De combo Um braço Legal Olha Temos em dois S Já Showtime Que é dois Já tem até três S Então Eu não lembro Quanto três S Mas Showtime Já é mais fácil de fazer Agora O personagem fica Muito mais rápido Agora É só você ir pra Cravar a mira no inimigo Pro Pra Em direção dele E acerta o botão de ataque Muito melhor Tentar vários inimigos Então De início Compre esse ataque É o principal É Objetivo de início Compre esse ataque Para você ficar mais Rápido Nos seus ataques Depois você pode ir lá Comprar alguns Orbs azuis E depois que você conseguir A barra de sangue Ficar um pouco maior Você pode comprar O tudo Você pode fortalecer As suas pistolas Que é muito importante Também Porque esse jogo Assim O início dele Até na versão americana Não é difícil Mas depois da quarta Até ali em diante O game fica Extremamente chato Chato assim No ponto que você morre Várias vezes Vai ter um pouco De estresse Aí Mas é É muito divertido Depois que você começa A pegar O jeito Do game É bem legal Tentando não tomar Dama nos inimigos Aqui Perceba que o Dante É Praticamente É infinitas Ações do Dante Isso ainda Porque a gente pode Pegar armas secundárias Também Podendo trocar Nossas armas Do anticombo Nem passamos Mas não foi Rank S não Porque eu demorei Um pouco mais Para passar a fase Vamos ver É isso mesmo Rank A Tá bom 3 mil Orbs A gente recebe Agora eu vou salvar O jogo Porque não quero Correr o risco De perder Nossas informações Salvo o game E a dica Fica aí Pessoal Sempre volte Na primeira tela Para conseguir Orbs Com o tempo Você consegue Tirar rank S Já no rank S Você ganha 5 mil Orbs Então Vai juntando Esses orbs Vai melhorando A sua barra De vida Vai comprando Ataques Vai melhorando As suas armas É a dica Principal do game E vamos jogar A segunda fase Agora Que tem um chefe Mas antes Vamos lá Comprar o item Que é o Orbs azul Vamos aumentar Nossa barra de vida Lá Comprar Isso Aumentou Pouco Mas De pouquinho Em pouquinho E esses orbs azuis Podemos comprar Até 5 Se não me engano E depois Tem missões secretas Que dá fragmentos De orbs E Tem orbs Espalhados Pelo cenário De várias fases Então você pode Aumentar sua barra de vida Acho que deixar Duas barras de vida Então É bastante vida Dá pra conseguir Fazer bastante coisa Ah e detalhe Viu pessoal Conforme você vai Comprando As barras de vida Os orbs azuis Vai aumentando valores E isso Pra todos os itens Viu Até os itens de cura Então você não pode Ficar usando os itens De cura assim Toda hora Senão você vai ficar Sem itens de cura Pro final do game Cheio de estilo Cara O prédio dele desabou Eu espero que vocês tenham suficiente Para cobrir tudo isso E bora lá Vamos arrebentar essas mortes Tem um item Já brilhando Peguem eles Bota essas cabelinhas Primeiro Primeirinha não Essas mortes Pegaram Muito importante São raros esses itens Praticamente Você encontra poucos No cenário Então evite De usar eles No máximo Só em batalha de chefe E se você tiver certeza Que ficou passado Vamos matar essas mortes Aqui Agora vocês podem ver Que praticamente Dobrou o número de inimigos Esses bichos aqui Só morrem com armas de fogo Mas toma cuidado Que eles explodem Então ataca de longe Crava a mira Aqui No dia Aí mais um tutorial Explicando que Ah lá Esse aqui é o nosso dash A gente vai mostrar para vocês Opa Tomei um dano de poder Ali A gente não tem o plus grupo ainda Então depois podem comprar o plus grupo Que é o Ice Strike Ei Olha o dano que arranca isso Não pode perder muita vida não Porque o chefe nas cidades Lembrando que esse lance do rank É depois que você pega uma certa prática Você vai querer tirar o rank S nas fases Mas é aquela coisa De início não é tão importante E agora vamos enfrentar a mãe das mortes Toma cuidado Toma cuidado Que ele teletransporta Opa Então a dica é Mais uma sequência Quando ele aparecer Comendo dois votos de bobeira A dica é Quando eu for atacar Faz seu dash Esse dashzinho aqui Olha lá Não vai ser o combo Assome Dash Muita gente empaca Nesse chefe aqui por isso Mas Aqui ó Vamos usar o dash Vamos tentar com esse estilo aqui Bem fácil Toma cuidado Que às vezes o ataque dele Pega uma dimensão maior Às vezes pega Mesmo você estando nas costas Pega você Derrotamos Muito fácil Primeiro chefe Bem facinho E é isso aí pessoal Essas são as dicas que eu dou Para jogar Devil May Cry 3 É uma série de games Muito divertida Apesar do dois Ser bem chato Vou falar para vocês O dois não compensa jogar Vocês podem jogar Tipo Recomendo até vocês jogarem O dois primeiro Se vocês curtirem um pouco Dois vão gostar do primeiro Mas vão gostar muito mais Do terceiro Que é considerado melhor Pessoal Vou ficando por aqui Vou deixar vocês com o resto do vídeo Deixe nos comentários O que achou desse vídeo Se vocês querem ver O restante desse game Que eu vou trazer para vocês Aqui nos próximos vídeos As batalhas dos chefes Onde é onde O pessoal empaca mesmo E deixem um like Se você curtiu o vídeo Compartilhe nossos vídeos E sugestões e críticas Aqui embaixo Não gostou, cara Comenta aqui embaixo Que a gente muda o formato Tenho que aprender A editar vídeos Sim Mas como falei para vocês Está corrido E vou tentar Vou tentar melhorar Minhas habilidades Qualquer coisa Deixe nos comentários Belezinha, pessoal E joia No doubt You've got some fun Plan for me Right, Virgil?